André, qual a sua expectativa em relação à reação no mercado acionário americano com o aumento dos juros na próxima reunião do FED? E você acha que vai respingar no Brasil? Volta a reforçar, isso daí é muito mais dos investidores do que propriamente a efetividade do problema disso em algo real para as operações. Depende da decisão que o FED tomar, aparentemente já está contratado 0,5% de subida, pode ser que sim, pode ser que não. Acho que a galera reage de uma forma extremamente errática e pouco racional quando se fala de juros do FED. Volta a reforçar, é a mesma vibe ali que estavam comentando com relação à inflação. Ah, a inflação e aí o efeito que vai dar nas ações. O efeito dá nas ações porque a galera vende. Então assim, é muito aquele mecanismo automático de knee-jerk reaction. Sabe o martelinho que o médico bate no joelho e a perna sobe? É basicamente aquilo, a galera reage de forma automática. Por que eu reforço no final dos vídeos? Quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Porque se você começa a avaliar a coisa de uma forma mais racional e menos reativa, pensando em curto prazo, que você não vai conseguir adivinhar, investimento vira uma coisa muito mais sadia, prazerosa, que não tira o seu sono. E esse tipo de reação de curtíssimo prazo errática não acontece. Sabe? Você não me vê fazendo o movimento assim, porque não faz nenhum sentido. Certo? O FED, essa palhaçada de vai aumentar juros, não vai aumentar juros, tá precificada, tá contratada há trocentos anos. Toda vez que se fala, a galera aproveita pra tentar mover um pouco o mercado. E o mercado eventualmente move, não move, dá uma mexida, e depois volta tudo à normalidade. Então, assim, pode ser que respingue no Brasil no curtíssimo prazo? Pode. Pode ser que respingue nos Estados Unidos no curtíssimo prazo? Pode. Eu vejo zero relevância. Zero. Marginalmente relevante. Como política econômica, monetária, médio e longo prazo? Super relevante. Eu avalio a economia americana como um todo. Como efetivamente, questão que vai mudar o dia a dia, daquele dia do mercado é ridículo. A galera vende porque um monte de gente vai vender, e eles ficam com medo de ver o preço cair naquele dia e tentam recomprar mais barato. É um nível de retroalimentação, de baboseira, que eu não consigo entender. Mas, novamente, volta a reforçar. Minha preocupação é com médio e longo prazo e não com curtíssimo. Então, assim, se o mercado é assim, eu estou focado no ponto A ou ponto B, certo? O quanto vai balançar aqui no meio não é provavelmente minha preocupação. Mas que pode respingar no curtíssimo prazo e afetar os preços? Pode. A gente viu afetar aí o comentário. O comentário do Fed no meio ponto já foi um negócio que já deixou todo mundo uriçado. Então, pode. É que, para mim, não vai afetar efetivamente as operações que a gente tem no portfólio, nem tese de investimento nenhuma.